E aí guerreiros que oua, tudo bem com vocês? E aí galera, seguinte, vamos mais um videozinho para o canal e dessa vez eu vou estar falando aqui da GAN, tá? E vou mostrar para vocês aí como é que se utiliza ela no seu gameplay, beleza? Sem muita delonga, bora para o vídeo. Bom galera, é o seguinte, já com a GAN instalada, tá? E vamos na página de armamento e aqui é o seguinte, temos só isso aqui para poder configurar, tá? Por exemplo, temos cinco tipos de configurações aqui, configurações não, de armamento que você pode selecionar. Eu coloquei 500, tá? Mas eu posso colocar um pod de 300, por exemplo. E eu pedi para rearmar, vou dar uma acelerada aqui, falei rearmar, rearmou, tá? Só que aqui não alterou nada, aqui tem 500, né? Então você vai querer simplesmente informar para a aeronave quantas munições você tem. Você vai clicar aqui, tá? Você vai apagar. Clia. 300. Enter. Você tem que informar, tá galera? Porque a aeronave não sabe quantas munições você tem, tá? Então você tem que informar para ela. Quando você instalar o pod de 500, normalmente ela já cai 500 ali, agora se você alterar por algum motivo, não vai ter a quantidade que você especificou. Aí você tem que fazer manualmente, beleza? O que tem que fazer na parte de weapon page é esse aqui. Agora vamos para a página de armamento, ó. Não tem nada para se fazer. Aqui mostra para você a GAN, o estado que ela está, você tem que armar ela, tá? Armar ela e não só armar, ligar o Master Army, você tem que armar a GAN apertando esse botãozinho para cima. Inclusive você vai escutar um som dela carregando, tá? E o estado dela vai mudar para stand-by e vai te mostrar a quantidade que você tem aqui de projéteis, ok? Então galera, não tem o que fazer, é só isso aí, tá? A partir do momento que você liga, vai aparecer a simbologia dela aqui, tá? E você vai usar esse cara aqui para atirar, tá? Em vez daquele retículo, aquele retículo horroroso que fica aqui no vidro aqui, tá? Que não serve para nada. Bom, vamos subir e buscar nossos alvos, tá? Se você quiser ligar o TV, você pode ligar, tá? Fica à vontade. Se você quiser usar o MMC para travar seu alvo, não vai fazer muita diferença, pode fazer também, beleza? Mas enfim, bora lá caçar os nossos alvos. Então galera, eu estou com a GAN aqui armada, a partir do momento que você sai do solo, ela passa automaticamente para armada. Não se esqueça de ativar essa chave aqui, tá? Ela tem que estar para cima, tá? E o amasserame. Feito isso, é só ser feliz. Bora lá que tem uns alvos aqui na frente que a gente pode usar de mira, beleza? Essa GAN, eu gosto muito dela, é uma GAN muito boa. Ela faz um estrago legal. De longe ou de perto, meu amigo, ela acerta bem, tá? Vamos ver lá. Olha que bacana essa GAN. Ótima GAN essa, viu? Faz a volta. Veja a volta descendo bala nos caras, velho. Tem piedade. Bom, aí galera. É isso aí. Aí a GAN é um armamento mais fácil de superar aqui, tá? Não exige muito. É só acionar mesmo, ligar e meter bala. Não tem muito o que fazer não, tá? Aqui é muito simples, ó. Você apontou? Ela tem uma... Ela pega bastante longe, cara. Ó. Ó. Aquela casinha lá. Coitado civil. Muito bacana esse aqui, cara. Vamos pegar aquela quase lá, ó. Acabou os projetos aí. Então, galera, é isso aí, tá? Se gostou do videozinho, Não esquece de compartilhar. Não esquece aí de deixar aquele likezinho maroto, tá? E até o próximo video. Valeu e fui. Tchau, 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 tchau.